Ele alcançou seu primeiro milhão aos 30 anos. Descubra como. Olá, aqui é o Rafael Yanchi e eu tenho o prazer de trazer uma entrevista super interessante com o VDC. O VDC é o criador do blog Viver de Construção, no qual ele divide de forma simples e didática as lições que ele vem aprendendo rumo à sua independência financeira. Ao longo da sua jornada, o VDC já conseguiu alcançar patrimônio de mais de um milhão de reais através de diversos tipos de investimento. Construção de imóveis, leilões de imóveis, renda fixa, fundos de investimentos imobiliários e ações. Sendo que hoje ele vai nos contar como que tudo isso aconteceu. Mas antes disso eu preciso dar dois avisos. O primeiro é quanto ao anonimato do VDC. Então desde o início da criação do blog, ele vem com esse nome de VDC ou Viver de Construção. E o segundo aviso é no formato dessa entrevista. Como você já pode ver, essa é uma entrevista que foi feita através de texto e o meu trabalho aqui está sendo ler esse texto ou ler as perguntas que eu fiz para o VDC e as respostas que ele me deu. Então durante toda essa entrevista vai ser esse o formato. Aqui no link da descrição desse vídeo eu vou deixar um link para o artigo que foi colocado todo esse texto. Então todo esse texto que você está vendo agora, ele é um artigo. E também eu vou deixar de algum jeito disponível o áudio para que você possa ouvir o áudio ao invés de ver o vídeo nesse formato que está aqui. Mas vamos lá então para a primeira pergunta para o VDC. E a primeira pergunta é... VDC, começa nos contando como começou a sua jornada rumo à independência financeira. Como era a sua vida antes de começar essa busca? E o que fez você se interessar pelo assunto? E ele começa nos dizendo o seguinte... Olá Rafael, inicialmente aproveito a oportunidade para lhe agradecer. É realmente uma honra ter a participação no seu site barra canal. Seu trabalho é digno de nota. Nunca havia pensado em independência financeira, até a criação do blog. Para mim a vida seria juntar patrimônio em imóveis para que, na aposentadoria, eu tivesse um complemento da renda através de alugais. Através de aluguéis. Seguindo um pouco os passos do meu pai, que hoje é aposentado e não tem preocupações financeiras para o seu padrão de vida simples. Não lembro o que estava procurando na internet, mas acabei caindo de paraquedas no artigo do blog do Pobretão, já encerrado, e conhecendo o famoso ranking do milhão. E aqui eu preciso explicar o que é esse ranking do milhão. O ranking do milhão é um ranking que muitos blogueiros da blogosfera fazem, onde eles dividem um pouco dos resultados que eles vêm obtendo em investimentos. Então eles dividem quanto que eles aportaram em um mês e quanto que eles receberam de renda passiva. E isso é uma forma de eles irem controlando esse crescimento de patrimônio. E o VDC começou a fazer isso também. Ele diz que, de lá, ele foi direto para o blog do Viver de Renda. E que ele começou a vislumbrar essa possibilidade de viver de renda. Foi aí que eu comecei a contabilizar o que eu tinha de patrimônio. Até essa época, eu digo que fui um poupador no piloto automático. Mas desde a criação do meu blog, o Viver de Construção, comecei a traçar estratégias para atingir a independência financeira. Antes disso, digo que sempre fui uma pessoa normal. Pensava em trocar de veículo como 99% dos brasileiros. Mas sempre gastei menos do que eu ganhava. Por exemplo, não lembro de cabeça, mas meu final de semana tinha uma meta estipulada de gastos. Eu sempre fui controlado. Juntando a poupança e investimentos, consegui atingir essa simbólica marca de 1 milhão e continuo crescendo. Agora, num ritmo um pouco maior. Aqui, a minha segunda pergunta foi. Em um de seus artigos, tu conta brevemente sobre o seu primeiro emprego. Fala pra nós, de forma breve, qual foi o seu primeiro emprego e o que você aprendeu nele. E ele nos diz, Eu sou da área de TI. Na época, era técnico em informática, estudante. E fui contratado numa empresa pra estagiar e sequer tinha um computador. Eu trabalhei durante longos 4 meses numa atividade totalmente burocrática e manual, fazendo contas com calculadora e anotando em papéis. Além de organizar pilhas e mais pilhas de documentos. Não estava feliz ali, além do horário ser péssimo. Das 18h30 às 22h30. Porém, sempre ficava até a meia-noite. Até mesmo, era um risco de segurança, pois eu precisava andar cerca de 2 quilômetros e esperar ônibus nesse horário. Um grande risco. E que me prejudicava nos estudos, pois eu estudava no período da manhã. Dessa empresa, consegui estágio numa outra empresa. E foi aí que o meu currículo e experiência na área começou a melhorar. Encerrando o estágio nessa empresa, iniciei outro estágio. A minha estratégia sempre foi estágio. Foi a minha porta escolhida pra conseguir um bom emprego. Numa empresa de pesquisa e marketing. E na primeira semana nessa empresa, eu consegui estágio em duas grandes empresas, tendo que escolher uma delas. Acabei vindo pra empresa onde eu estou, pois o salário na época era maior. E acabei entrando já com um estágio de nível superior, mesmo estando no primeiro período. Isso foi bom pra minha carreira. De lá pra cá foram muitas lutas, até chegar no meu atual cargo, atuando em projetos globais. E a minha resposta aqui foi o seguinte. Show! Agora nos conta, qual é a tua idade atualmente e quanto tempo tu demorou pra alcançar o teu primeiro milhão? E ele nos diz aqui o seguinte. Atualmente tenho 31 anos. Eu sempre fazia uma brincadeira que era assim. Meu sonho era chegar aos 60 anos com um milhão de reais. Infelizmente, só consegui realizar 50% desse objetivo. Cheguei ao primeiro milhão aos 30 anos. O que sempre foi uma brincadeira, acabou dando certo. E consegui atingir a mesma cifra do primeiro milhão ainda aos 30 anos, conforme a minha contabilização. Aqui eu preciso fazer algumas considerações. E a minha consideração principal é que atingir um milhão de reais em patrimônio quando você tem apenas 30 anos de idade é algo que poucas, pouquíssimas pessoas conseguem. O Viver de Construção, o VDC, ele foi capaz de fazer isso, mesmo começando sua carreira como um mero estagiário. e ele foi galgando posições melhores na empresa e ele foi economizando e ele foi construindo esse patrimônio aos poucos. E logo, logo você vai entender um pouco mais dos investimentos que ele já fez. Mas isso não aconteceu do dia para a noite. E a lição que eu quero dizer é a seguinte. Se o VDC pode fazer, você também pode fazer. Vamos agora então para a minha terceira pergunta aqui para o VDC, que é o seguinte. Ok, agora vamos falar de investimentos em imóveis. Como foi o seu primeiro investimento dentro do mercado imobiliário? E ele diz assim. O meu primeiro investimento nasceu de um prejuízo. Eu compraria um lote que tinha dois barracões de aluguel. Com o intuito de derrubar e construir a minha primeira casa para venda. Fechei a compra, assinei a proposta de compra e no dia do pagamento, os vendedores cancelaram o negócio. Eu já tinha vendido o meu veículo numa agência bem abaixo do preço de mercado. Pegando empréstimo com meu pai e juntando tudo o que eu tinha no banco. Toda a poupança que eu tinha feito para honrar com o pagamento à vista. E foi um balde de água fria. Com o capital levantado e sem saber o que fazer, mais ou menos duas semanas após esse evento, eu decidi comprar um imóvel para alocação. E acabei encontrando uma boa oportunidade e negociando com preço de 5% do que estava anunciado. Fechei o pagamento, financiei cerca de 40% do imóvel utilizando parte do meu pequeno FGTS, o que já deu uma boa contribuição. Aqui, eu acho que eu fui muito arrojado, pois eu tinha pouco capital, juntava com o salário que ia recebendo e mesmo assim, optei por um projeto duplex, casas de maior metragem e acabamento de luxo. Esse foi o meu melhor projeto, as casas mais bonitas que eu fiz. Eu gostaria de ter ficado com uma delas, sendo este o meu padrão de qualidade. Sempre me pergunto, eu moraria aqui? Se a resposta for sim, meu trabalho foi bem feito. A experiência de ser um construtor, de ir à obra, ver aquilo se materializando, da limpeza do terreno, os primeiros tubulões, as primeiras carreiras e tijolos de alvenaria, a famosa etapa de bater a laje e todas as partes de acabamento, é algo que faz os meus olhos brilharem até hoje. Gostei muito desse empreendimento, por ter sido o meu primeiro investimento de maior risco e que, graças a Deus, funcionou muito bem. Tive um bom aumento de patrimônio, até poderia ter vendido por um preço maior, mas na época eu tinha capital curto. Para regularizar a obra, ao final, quitando o lote, tive que contratar um empréstimo. E digo que eu nem conseguia dormir à noite. Tive alguns problemas e demora no recebimento, mas quando recebi, quitei tudo, tirei todo o meu investimento e sobrou um lucro muito bom. A partir daí, tive mais outras duas obras. E em primeira mão, aqui em seu site, digo que vendi minha última casa nessa semana, assinando um contrato de compra e vendas. Agora, não sei se construirei novamente, ou se irei de leilão. Ainda estou pensando. Agora, vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte. Quais foram os maiores erros que você cometeu ao investir em construção de imóveis? Sendo que ele diz assim, acredito que o meu maior erro foi ter esperado e demorado demais para entrar no mercado. Eu tinha um bom emprego estável, uma renda boa para a minha idade e poderia ter sido mais arrojado e financiado para começar mais cedo. Sempre fui muito moderado. Até digo que hoje é fácil dizer isso, analisando o passado, mas... Até digo que hoje é fácil dizer isso, analisando o passado, mas eu cheguei a planejar muitas vezes, mas a primeira obra só saiu mesmo uns quatro anos após o primeiro planejamento. Fora isso, não tive muitos problemas, pois sempre tive um braço direito coordenando minhas obras, que foi o meu pai, que realmente entende disso. Sem ele, eu sou sincero para dizer que não teria tido coragem e mesmo se tivesse tido, teria prejuízo, pois é como aquele ditado, o olho do dono é quem engorda o gado. Ou seja, se você não tiver tempo para estar lá e acompanhar em detalhes ou colocar alguém que o faça para você, suas chances na construção diminuem proporcionalmente aos riscos que aumentam. E aqui eu quero fazer uma consideração também importante no que o VDC está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, se você for investir na construção, é super importante que você esteja super presente, ainda mais nas primeiras construções que você não sabe nada sobre o assunto e é um nicho aqui, é um setor que ele é difícil realmente de lidar com a mão de obra, é difícil de você entender as diversas facetas aqui do negócio. Então, no caso aqui do VDC, ele tinha o pai dele como braço direito, que já tinha anos e anos de experiência nesse mercado. E, se não é essa a sua situação, a minha sugestão também vem aqui junto com o VDC, de que é importante você ter aí um olho forte para poder engordar o seu gado, ou melhor, para você realmente fazer um investimento com lucro, é importante você estar presente nessa construção e nesse investimento. Vamos agora para a pergunta número 6, que é a seguinte, quais foram as maiores lições que você aprendeu investindo em construção de imóveis? E a resposta dele é o seguinte, uma das lições é, não seja bonzinho demais, devemos tratar as questões de forma profissional. Nas minhas primeiras construções, fui muito amigável e disponível aos clientes, e isso gerou alguns incômodos. Um exemplo, a lâmpada queima e o cara te liga. Se ele tem qualquer dúvida, te liga num sábado às 11 da noite. Atualmente, eu tirei esse vínculo, pois coloco tudo junto a bons profissionais contratados. Qualquer questão jurídica, tenho um escritório de advocacia e um ótimo profissional de referência. Venda do imóvel, sempre intermediada por uma imobiliária. Dúvidas no pagamento, financiamento, etc., sempre conto com um escritório de bons despachantes, e etc. O acesso é bem mais restrito a mim, e isso deixa a vida de construtor bem mais tranquila para mim, no pós-venda e durante a etapa de venda. Outra lição, sempre se cerque de bons profissionais com indicação ou que sejam conhecidos. Nunca, infelizmente, dê oportunidade àquele que bate na porta da sua obra sem referências e pedindo um serviço, pois, infelizmente, é muito comum uma pessoa começar a trabalhar para, em poucas semanas, te acionar na justiça alegando a ausência de CLT, mesmo sendo uma prestação de serviço, que é algo legal perante a lei através do Código Civil do artigo 593 ao artigo 609. É imprescindível haver sempre um contrato de prestação de serviço, determinando muito bem o escopo e responsabilidades de cada um, bem como os valores. E sempre obter a assinatura em comprovante de pagamento. Isso é algo mandatório. A minha próxima pergunta foi, eu sei que, recentemente, você também vem se aventurando nos investimentos em leilões de imóveis. Conta pra gente o que te motivou a entrar nessa modalidade. Estava com preguiça de fazer outra construção? E ele diz assim, comecei a me interessar pelo tema após de ler algumas postagens de colegas da blogosfera, como o Soul Surf do blog Pensamentos Financeiros, o Surfista do blog Ele Não Surfa Nada e o CF do blog Conhecimentos Financeiros. Sendo que eu vou deixar os links desses blogs aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quiser, passa lá pra conhecer esses outros sites. É só clicar aqui embaixo nos links. E o VDC continua assim. Não tinha conhecimento jurídico algum, mas fiz uma pesquisa indo pessoalmente a cerca de cinco imóveis anunciados para venda direta pela Caixa Econômica Federal. E descobri dentre estes cinco imóveis, sendo que dois estavam abaixo do preço e permitiam uma venda rápida. Meu pensamento foi puramente a preguiça. A cada dia, vejo que ideias preguiçosas levam ao sucesso. Explico. Em geral, eu gasto, digamos, um ano para construir um imóvel. Compra do lote, regularização da obra e a construção da obra. E após, tem o processo de venda. Se eu comprar algo pronto, der aquele tapa no visual e colocar a venda, teria menos trabalho. E no pior dos casos, briga, judicial, o tempo de ação na justiça seria algo próximo do tempo da construção. Enquanto na construção, eu estaria planejando, visitando, comprando, várias transferências diariamente para a compra de vários materiais, tendo a dor de cabeça, resolvendo problemas. No imóvel de leilão, o meu trabalho seria apenas receber um status report do escritório de advocacia que me assessora. Bem mais simples, concorda? Outro motivador para isso foi a própria diversificação mesmo. A última construção me esgotou bastante e o fato de não construir em minha cidade, e sim numa cidade próxima, é um complicador. Meu tempo é curto e cada ida à obra eu perdi a metade do dia. Meu trabalho também mudou. Atualmente ocupa um cargo mais importante e aquela saída marota mais cedo não dá mais. Sempre tenho muitas reuniões e sair mais cedo complica toda a minha agenda. Show de bola! Então, vamos agora para a minha próxima pergunta que é Como foi o primeiro investimento em leilão? Foi em um leilão da caixa, certo? Conseguiu ter um lucro satisfatório? Quais foram os desafios desse investimento? E ele explica que sim e que tem pouco tempo desde que ele fez esse negócio. Mas ele diz que o maior desafio é vencer o medo, ser arrojado e usar o método TBC, tirar a bunda da cadeira para ir pessoalmente ver oportunidades. Não adianta ficar olhando no Google Maps e tentando resolver tudo via internet. Não mesmo. Minha compra foi um imóvel na modalidade venda direta da caixa e foi mais um grande aprendizado. Comecei com o pé direito, pois comprei um imóvel ocupado. Mas quando fui lá averiguar quem morava e já pensar na proposta de negociação, diz que o BRIC e o imóvel estavam vazios. Se eu colocasse a venda hoje a preço de mercado, menos 10% para conseguir vender mais rápido, mesmo planeando corretagem, eu teria um lucro muito satisfatório. Mais até do que as últimas duas casas vendidas. Porém, aí entrou o meu feeling. Pelo prédio, região, vejo uma oportunidade de crescimento maior. O que me fez colocar esse imóvel para alocação? Estou quase fechando um contrato de três anos em negociação. Aqui é importante citar que a valorização não vem do aluguel em si, e sim do próprio imóvel, ou seja, o preço que sobe ao longo do tempo. O aluguel é um adicional, digamos assim. Quando vejo pessoas calculando algo como ah, mas se o imóvel vale 200 mil e o aluguel é de 600 reais, o yield, que é o retorno barra rentabilidade do investimento, é muito baixo, compensa mais deixar na poupança e blá, blá, blá. Eu digo, o cálculo está totalmente equivocado. Meu próprio imóvel, praticamente 100% de valorização, tirando impostos e corretagens desde que comprei. e ainda recebi há alguns anos os aluguéis. Agora, voltando ao leilão. Gostei bastante, tive excelente tratamento na caixa, montei uma nova lista de contatos e estou preparando para uma nova compra. Quem sabe? aqui, eu acho importante frisar o que o VDC acabou de falar, que o que ele faz? Ele compra um imóvel e deixa esse imóvel alugando e muitas vezes ele consegue comprar primeiramente esse imóvel com uma boa oportunidade e, quando isso acontece, pode ser que esse imóvel também se valorize com o passar do tempo. E aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele busca esse lucro que ele tem entre a compra e a venda do imóvel, mesmo que isso passe três anos, cinco anos, entre o momento da compra e o momento da venda. E o valor que ele ganha de aluguel nesse período de três a cinco anos ou o período que ele ficar com o imóvel é um bônus para ele. Então, ele meio que foca no lucro que ele vai ter, na valorização que esse imóvel pode ter nesse período que ele permanecer com o imóvel e o aluguel vem como bônus. Agora, vamos para a pergunta número nove que é a seguinte. Atualmente, o que você acha melhor? Investir em construção de imóvel ou através de imóveis em leilão? E ele diz assim, depende do risco que o investidor se permite tomar. Eu vejo o imóvel de leilão com risco bem maior, pois você pode dar o azar de comprar o imóvel cujo mutuário tenha uma ação contra a caixa. Nesse caso, só lhe resta a paciência, pois somente poderá ser iniciada uma nova ação após o término dessa primeira ação. Imagina cair nessa situação, tendo 300 mil durante três anos travados. Complicado, né? Por isso, o investidor deve buscar mais informações sobre o assunto. No meu caso, eu tive sorte, mas eu estava disposto a ter esse capital travado por alguns anos, pois no caso da caixa, no pior caso, ela é obrigada a te devolver o dinheiro. O que difere dos leilões judiciais, que você pode ter uma perda total. Já a construção é para quem gosta. Hoje, os lucros estão menores, mas ainda assim é possível ter bons lucros na casa de 20% a 50%, dependendo do seu projeto e dos seus gastos na obra. Hoje, o que tem vendido bem mesmo são as casas de menor valor, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas aqui, a concorrência é bem maior, então tem que ter o seu diferencial. Nesse momento, se eu não estivesse trabalhando, tivesse tempo e dinheiro para fazer dois investimentos, eu iria parte em leilão e parte em construção. A diversificação é a nossa maior aliada, sempre. E aí, eu vou para a minha próxima pergunta, que é, agora, vamos sair um pouco dos investimentos em imóveis e eu quero entender ou eu quero te perguntar o que mudou na sua vida ao atingir o seu primeiro milhão de reais. Sei que não é o seu objetivo final de patrimônio, mas a minha pergunta realmente é, qual transformação você tenha obtido em sua vida por ter tomado essa decisão de buscar por liberdade financeira muitos anos antes? E a resposta do VDC é o seguinte, confiança seria a palavra-chave. Não me considero um qualquer, me valorizo muito pelo que alcancei. Por acaso, ontem, eu fui assinar a venda do último imóvel à venda em meu portfólio e devido ao trânsito ruim, o GPS me fez passar logo em frente da escola que estudei na adolescência. Nem preciso dizer que me veio logo esse pensamento à mente. Aqui, eu era apenas um estudante com sonho. Hoje, sou uma pessoa que batalhou e conseguiu a tranquilidade financeira, o que já é muito para mim, eu sei disso e quem sabe eu não conseguirei também a independência financeira. A maior mudança após o meu primeiro milhão foi o sentimento de vitória e de bem-estar consigo mesmo. É uma marca que poucos conseguiram e, no meu caso, a probabilidade era mínima, pois não venho de uma família rica. Digo que atingi uma etapa chamada de tranquilidade financeira. Se eu for demitido, nesse momento, por estar respondendo a essa entrevista ao invés de trabalhar, brincadeira, estou muito tranquilo, não tenho dívidas e minha renda passiva já cobre os meus gastos mensais. Teria todo o tempo do mundo para me reestruturar, sei lá, às vezes até penso que poderia ser algo bom, ter mais tempo para me dedicar aos meus projetos paralelos. Assunto para outra entrevista, risos. O milhão mudou mais a minha postura mesmo, me sinto mais confiante do que nunca. Vou a um shopping de alto padrão e não me sinto envergonhado, sabe? Antes a gente ficava, nossa, aqui é lugar de gente rica, não é para mim. Hoje, não me preocupo mais com nada, pois me valorizo muito por ter atingido este patamar. O que eu busco mesmo é ter tranquilidade, e por esse motivo, este milhão não mudou a minha vida de... E por esse motivo, este primeiro milhão não mudou a minha forma de viver. Agora, eu botei aqui uma pergunta extra dentro da pergunta 10, que é, você mencionou em algumas respostas que o seu pai também faz investimentos em imóveis, ou tem uma vasta experiência no setor. Conta para a gente um pouco mais sobre o seu pai. Como ele investe em imóveis? Ele também trabalha no setor? E o VDC diz o seguinte, meu pai, para mim, é um exemplo, pois conseguiu um bom patrimônio e tranquilidade, mesmo vindo do interior para a cidade grande e começando do zero. Ele é da área de construção civil, já teve uma pequena empresa e hoje está aposentado. Os investimentos que ele fez em imóveis basicamente foi construção de algumas casas para alocação em um pequeno prédio. Hoje possui apartamentos, casas e outras rendas provenientes da renda fixa e isso garantiu uma aposentadoria super tranquila. Não sou da área da engenharia civil ou arquitetura. Logo, sem as dicas e acompanhamento do meu pai, seria impossível seguir bem nas minhas primeiras construções. Vou te dar um exemplo de como funciona a área para quem não conhece. Uma vez sugeri ao pedreiro que estava finalizando o acabamento de uma das casas colocar aquelas molduras nas janelas. Um relevo sobre a janela, pois pintamos diferente e dá um valor estético bem considerável. O cara pensou, analisou e disse eu faço por quatro mil reais em todas as janelas. Chorei um desconto, falei que estava muito caro e tal e o cara me disse dois mil reais, vou sair perdendo mais fácil. Para quem não conhece, fecharia na hora, afinal, desconto de 50%. Agora, tendo alguém que entende, a situação foi assim. Meu pai disse, meu amigo, aqui você vai usar a ferramenta tal, fazer isso e aquilo, com dois dias você finaliza tudo, usa argamassa aqui e blá blá blá. Resultado, 600 reais para arredondar. No início, por mais que você saiba o que precisa ser feito, se você não tem noção de preço, pode acabar pagando bem mais do que realmente vale. E nem adianta pensar em orçamentos, pois não dá tempo de ficar pedindo três orçamentos para cada atividade. Quanto mais rápido você gira, ou seja, vende, o empreendimento melhora. tempo é dinheiro. A minha próxima pergunta para o VDC foi, se você pudesse deixar duas ou três dicas para o investidor iniciante, quais dicas seriam e por quê? E ele diz, a primeira dica seria diversificação. Nunca coloque todos os seus ovos numa cesta só. Numa época da vida, eu li o livro Axiomas de Zurique e isso foi péssimo. Eu caí dentro dos traders na bolsa. Nem preciso dizer que só consegui prejuízo, né? Hoje, estou totalmente contra a traders, por ser algo que pode viciar e te levar à ruína financeira. Na renda variável, a minha dica é esquecer os preços nas análises e focar nos fundamentos. Não se compra um fundo imobiliário baseado no yield, ou seja, retorno, e sim na localização, contrato, gestão e perspectivas futuras. Para as ações, a dica é a mesma. Temos que vencer o nosso cérebro para conseguir obter êxito na bolsa de valores. Não existe essa máxima de comprar na baixa e vender na alta. Não é isso. Você deve investir em empresas que mantenham o seu capital em crescimento, seja com o próprio crescimento da empresa ou da distribuição de dividendos que lhe permitirá aumentar cada vez mais a posição. Atualmente, temos em foco a empresa BRF, que sofreu um prejuízo bilionário na bolsa e está com queda de 31% nesse ano. De outro lado, temos o Itaú que subiu 25%. Qual o nosso cérebro nos manda comprar? Logicamente, a BRF, pois o preço está mais barato. Para quem sabe o que está fazendo e buscará uma recuperação, trader do valor, nada contra. Agora, para a maioria dos investidores simples, como eu, o ideal é comprar boas empresas que deram lucro nos últimos anos, tem boa margem de lucro e dívida controlada e, claro, boas perspectivas futuras. Por última dica, o aporte. você deve focar em aportar cada vez mais, seja conseguindo promoções em seu trabalho, foque nisso com certeza e em rendas extras. Um aporte maior no início vale muito mais do que a rentabilidade. Logo, foque em aportar cada vez mais e tenha paciência, esperando a atuação dos juros compostos sobre o seu portfólio. Agora vamos para uma reta final aqui na entrevista, onde eu vou fazer algumas perguntas finais para o VDC. E a primeira pergunta é qual foi o melhor conselho que você já recebeu e por quê? E a resposta dele é preço não importa, sendo que ele recebeu esse conselho no site do Baster. Esse é um site bem bacana, o Baster já escreveu vários livros, um dos livros eu, Rafael, já li também e gosto muito aí do material do Baster. Mas o VDC diz assim, isso mudou a minha forma de enxergar o mercado de renda variável e me tirou do prejuízo e das tentativas fracassadas de ser um trader para ser um investidor holder, com boa renda passiva mensal, dividendos trimestrais e uma grande valorização do patrimônio com aportes constantes desde 2015. E no ramo imobiliário o conselho foi do próprio pai, que diz, quem compra terra não erra. Eu quero deixar aqui um comentário em relação a ser um investidor holder para ser um trader. Basicamente, o holder é aquele cara que faz o investimento para manter esse investimento por vários e vários anos e ganha na renda passiva mensal, sendo que o investidor trader ele compra ele tenta comprar na baixa para vender na alta ou ele tenta comprar e vender em pouco tempo para poder ganhar o lucro naquele negócio. Não tem nada de errado em você querer ser um investidor trader ou um investidor holder. Mas pelo visto aqui para a vida do VDC o bom mesmo é ser um investidor holder porque ele consegue comprar e deixar esse dinheiro lá deixar esse patrimônio lá enquanto ele recebe uma renda passiva e dividendos e tem o patrimônio dele valorizando. Agora vamos para a minha próxima pergunta que é a seguinte se você pudesse recomendar dois ou três livros que mais impactaram a sua vida quais foram e por quê? E ele diz a primeira indicação pai rico pai pobre a segunda faça fortuna com ações a terceira quem mexeu no meu queijo são livros que fazem repensar o modo como enxergamos os investimentos e a nossa vida nota o segundo livro ainda estou lendo e para ser sincero eu leio pouco deveria ler mais acabo despendendo o meu tempo com outras atividades academia natação terceiro idioma planos mirabolantes com meu blog etc a minha próxima pergunta é qual derrota ou aparente derrota levou você a um sucesso posteriormente e como que isso aconteceu e ele diz assim essa questão por coincidência respondi na pergunta do meu primeiro investimento foi a compra do primeiro lote da minha vida que acabou me gerando prejuízo e me fez investir na compra do meu primeiro imóvel a minha próxima pergunta é imagina que eu te desse um telefone e que do outro lado da linha está o VDC com 18 anos de idade o que você diria para ele e por quê e a resposta foi planeje mas planeje menos e arrisque um pouco mais não seja tão moderado no mercado imobiliário a próxima pergunta foi imagina que algo terrível aconteceu e você perdeu seu emprego e perdeu todo o seu patrimônio construído ao longo de anos o que você faria para recomeçar barra reconstruir o seu patrimônio e por quê e ele diz assim eu poderia perder tudo mas uma coisa nunca perderia o conhecimento adquirido buscaria meios de me erguer buscando outro emprego ou mesmo empreendendo digitalmente e usaria a mesma fórmula gastar menos do que eu ganho e investir o que sobra em valor imóveis fundos de investimentos imobiliários ações entre outros e a minha próxima pergunta foi qual conselho ruim você vê sendo espalhado sobre a busca por independência financeira e por que você não recomenda seguir esse conselho e ele diz assim fico triste em ver colegas que estão começando a caminhada na independência financeira apostando todas as suas fichas em criptomoedas é algo novo porém você vê alguém colocando o patrimônio acumulado em anos 100% em criptomoeda alguma coisa de errado tem ou a pessoa não está satisfeita com a própria vida ou não tem noção do que pode ocorrer investir parte do patrimônio normal colocar tudo e acreditar que ficará rico instantaneamente é errado há ganância nos fatos cometer erros eu já cometi erros pela ganância e uma das coisas que eu nunca faria seria colocar todo o meu patrimônio em algo que não se pode calcular o valor concluindo VDC foi um prazer fazer essa entrevista com você cada vez mais eu gosto de ler o seu blog com as suas atualizações e sua forma super simples e direta de ensinar sem baboseira e sem blá 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 fala pra nós o que os leitores podem esperar do blog Viver de Construção e se quiser deixa um último recado antes de nos despedirmos e ele diz assim poxa vida Rafael eu que agradeço é uma honra realmente eu tenho tentado simplificar e escrever menos às vezes eu sou tão detalhista que acabo escrevendo demais e é assim na vida real eu falo bastante mesmo o que os leitores podem esperar do blog é a mesma parceria linguagem simples e principalmente a sinceridade com que escrevo se eu ajudar uma pessoa já valerá a pena ter o blog um grande abraço bom pessoal mas então é isso essa foi a entrevista nada convencional que eu fiz com o VDC do blog Viver de Construção sugiro fortemente que você vá lá e conheça o blog é bem interessante o bacana desse blog é que é possível ver as atualizações do VDC conforme ele vai colocando lá mensalmente como que está aumentando o patrimônio dele com o passar do tempo se você gostou dessa entrevista deixa aqui embaixo um comentário nos contando qual foi a maior lição que você tirou da história do VDC mas é isso então foi um prazer ter gravado essa entrevista foi um prazer ter lido aqui um pouco da descrição e eu espero que você tenha gostado dessa entrevista se gostou deixa aqui embaixo um comentário curte o vídeo compartilha com um amigo e é isso um forte abraço e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau